49 minutos e meio, primeiro tempo, Eduardo cobra o escanteio para o Botafogo, para a grande área vão os zagueiros do Botafogo, Adrielson, Victor Cuesta, lá vem a cobrança Eduardo, para Cuesta, cabeção do canto, é gol! Gol! Botafogo, Botafogo, na via, é seguir, é ser um silêncio, os heróis, é do Botafogo, Danilo Barbosa, livre, completamente livre, se antecipa a marcação, cabeceia no chão, ela quica antes de entrar, segundo gol do Botafogo, Danilo Barbosa de cabeça, 2 para o Botafogo, Flamengo 0, Santos não tem jeito, está feito!